A terceira edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento da Associação Brasileira de Supermercados reuniu em Brasília as principais autoridades e lideranças dos setores que compõem o setor de alimentos. E um dos principais assuntos em discussão foi justamente a reforma tributária. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. São mais de 200 cadeias produtivas que fazem o meio de campo entre o que é plantado no agro até os pontos de distribuição e venda dos produtos em todo o país. 70% da nossa produção é destinada ao consumo interno. Apesar de sermos exportadores de carne bovina, suína, frangos, de soja e de café, grande produção dos alimentos são voltados para o consumo interno para a população continental do Brasil de 215 milhões de brasileiros. O futuro da produção e os impactos da reforma tributária sobre o setor foram alguns dos principais assuntos debatidos entre especialistas que participaram da terceira edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento da Associação Brasileira de Supermercados. O principal pleito que está em discussão no exato momento é a reforma tributária que impacta a cadeia como um todo, partindo para o imposto de valor agregado, o IVA, que coloca o sistema tributário sobre consumo, sobre os itens de consumo, colocando o setor varejista na ponta, responsável por realizar o pagamento e colher os impostos de 25%, que é o que está sendo proposto de IVA. E isso muda todo o sistema tributário. Um dos objetivos do setor de alimentos é que a política fiscal indique impostos compatíveis de acordo com os tipos de alimentos produzidos. Nós somos a favor da reforma tributária, porém com algumas questões importantes. A gente defende a posição de que, e não só o setor supermercadista, mas toda a cadeia nacional de abastecimento, de mais segurança jurídica, de mais previsibilidade, transparência, redução de custos com os impostos ou manutenção, mas basicamente de separar o imposto de consumo por essencialidade de produtos. Os produtos essenciais com menos carga tributária, os produtos mais supérfluos com maior carga. A reforma tributária, que ainda está em tramitação no Congresso Nacional, propõe a unificação de tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI e CMS estadual e ISS municipal em um imposto sobre bens e serviços, o IBS. Parte desse imposto seria gerido pela União e a outra parte administrado por estados e municípios. Na verdade, estamos falando de cinco tributos extremamente complexos, cheios de exceções. Vamos ser bem claros. Cada um desses tributos tem um monte de exceções para dois tributos extremamente simples, que são construídos com base nos melhores padrões internacionais. Após três meses de discussão, um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados aprovou o relatório que vai servir de base para o texto definitivo. A expectativa é que a matéria seja votada em plenário na primeira semana de julho. Teve um alinhamento do presidente da Câmara, que lidera a reforma tributária, o presidente Arthur Lira, com o presidente do Senado, que vai liderar a reforma tributária no Senado, e teve um alinhamento com o governo do presidente Lula, porque pela primeira vez o Executivo entende a reforma tributária como uma reforma estruturante. Durante o fórum, o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, explicou alguns dos principais impactos positivos da reforma tributária para o setor de alimentos no Brasil. Um, o crescimento vai ser benéfico para o setor, esse é um ponto relevante. Dois, como eu disse, a ideia é ter um cashback, vocês vão ver, mesmo que tenha a desoneração da cita básica, vai ter o cashback. E o cashback favorece a demanda de alimentos por definição. Você favorece mais as famílias de baixa renda, quando aumenta a renda das famílias de baixa renda, aumenta a demanda por alimentos. Essa é a consequência.